Pra todo homem mentiroso eu tenho é dó, porque tem uma mulher que medir muito melhor Faz o V de Viz, faz o V de Viz, pro amigo que já levou um chifre Faz o V de Viz, faz o V de Viz, pro amigo que já levou um chifre É pra tocar no paredão, no paredão Eu te falei que ela não era bestada, sabia tintim por tintim da sua latada Mulher zangada é feito cobra jararaca, mas é muito pior quando fica calada Mulher se trata com presente, vinho e flor, e na cama amor, e na cama amor Pra todo homem mentiroso eu tenho é dó, porque tem uma mulher que medir muito melhor Faz o V de Viz, faz o V de Viz, pro amigo que já levou um chifre Faz o V de Viz, faz o V de Viz, pro amigo que já levou um chifre Faz o V de Viz, faz o V de Viz, pro amigo que já levou um chifre Eu te falei que ela não era bestada, sabia tintim por tintim da sua latada Mulher zangada é feito cobra jararaca, mas é muito pior quando fica calada Mulher se trata com presente, vinho e flor, e na cama amor, e na cama amor Pra todo homem mentiroso eu tenho é dó, porque tem uma mulher que mente muito melhor Faz o V de Viz, faz o V de Viz, pro amigo que já levou um chifre Faz o V de Viz, faz o V de Viz, pro amigo que já levou um chifre Estourou, papai, estourou, acertei, papai Alô, Diego, vai querer abraçar o meu irmão Joga no swing minha banana, vai Tá bonita Não troco a vida de vaqueiro pela vida de doutor Eu sou meio de interior Não troco meu cavalo bravo pelo ronco do motor Eu sou meio de interior Nascido no mato, criado na roça Dando cavalo de pau com as novinhas na carroça Paredão ligado, ouvindo o modão Bebida de vaqueiro é cachaça com limão Do mato eu não abro mão Não troco a vida de vaqueiro pela vida de doutor Eu sou meio de interior Não troco meu cavalo bravo pelo ronco do motor Eu sou meio de interior Não troco a vida de vaqueiro pela vida de doutor Eu sou meio de interior Não troco meu cavalo bravo pelo ronco do motor Eu sou meio de interior Eu sou meio de interior Eu sou meio de interior Chama nas esporas, meu padinho dandã Galera do Maranhão, Piauí, eu tô chegando Alô, bicho de zerra Nascido no mato, criado na roça Dando cavalo de pau com as novinhas na carroça Paredão ligado, ouvindo o modão Bebida de vaqueiro é cachaça com limão Do mato eu não abro mão Não troco a vida de vaqueiro pela vida de doutor Eu sou meio de interior Não troco meu cavalo bravo pelo ronco do motor Eu sou meio de interior Não troco a vida de vaqueiro pela vida de doutor Eu sou o meio de intério Não troco meu cavalo bravo pelo ronco do motor Eu sou o meio de intério Não troco a vida de vaqueiro pela vida de doutor Eu sou o meio de intério Não troco meu cavalo bravo pelo ronco do motor Eu sou o meio de intério Sucesso, Vava Pio, aquele abraço, meu irmão Alô, Nival das Kombi, estourou, mego duro Isso é forró prestando Falando de amor Vem comigo, vem Relaxa, tem novo endereço Esse coração que tava pelo avesso Se consolidou de vez E se revirou outra vez Pensava que eu não era forte Mas contei com a sorte de encontrar um melhor que você Que você Segue sem mim nessa estrada que hoje é só sua E sua luz hoje vai ser a luz Pra clarear os teus problemas Pensando bem foi até bom te ver Se você o coração já não pulsa Isso é forró prestado, a nova banda do Brasil E essa aqui é nossa Relaxa, tem novo endereço Esse coração que tava pelo avesso Se consolidou de vez E se revirou outra vez Pensava que eu não era forte Mas contei com a sorte de encontrar um melhor que você Que você Segue sem mim Nessa estrada que hoje é só sua Sua luz hoje vai ser a lua Pra clarear os teus problemas Pensando bem foi até bom te ver Pra ter a certeza que por você O coração já não pulsa Segue sem mim Nessa estrada que hoje é só sua Sua luz hoje vai ser a lua Pra clarear os teus problemas Pensando bem foi até bom te ver Pra ter a certeza que por você O coração já não pulsa Sucesso do meu amigo Raíssa é rodada Se é sucesso, negão, eu coloco no repertório Isso é forró prestado, menino Não tem jeito Não tem jeito não muda não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade não me liga Usa de malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Eu não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar Que era eu O amor da sua vida mais perdeu E era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu Vamos dançar forró Alô meu irmãozinho Vitor Bezerra Alô meu Padim Danão Daniel Lencar Não tem jeito não muda não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade não me liga Usa de malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu Atenção Natan Queiroz Essa daqui é pra você meu raqueiro Nego Duro Atenção Natan Queiroz Essa daqui é pra você meu raqueiro Nego Duro A modinha é ser vaqueiro, a modinha é ser solteiro, a modinha é capa louca, tchê 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 beijar na boca A modinha é ser vaqueiro, a modinha é ser solteiro, a modinha é capa louca, tchê 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 beijar na boca Pega as esporas na tan, arrocha a luva na mão, se benze de coração, que o cavalo já tá pronto pra correr E hoje o cavaloca faz o boi valer, mansinho, lancha, capa e pá Chama as meninas na pan, só as do bumbum tantam, e hoje vai rolar pan, devagarzinho só no desloca vai ferver Pra essa pinga bruta só pra aquecer, que o vaqueiro hoje quer tchê 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 A modinha é ser vaqueiro, a modinha é ser solteiro, a modinha é capa louca, tchê 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 beijar na boca A modinha é ser vaqueiro, a modinha é ser solteiro, a modinha é capa louca, tchê 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 beijar na boca A modinha é ser vaqueiro, a modinha é ser solteiro, a modinha é capa louca, tchê 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 beijar na boca A modinha é ser vaqueiro, a modinha é ser solteiro, a modinha é capa louca, tchê 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 beijar na boca Pega as espora Natan, arrocha a luva na mão, se pense de coração, que o cavalo já tá pronto pra correr Hoje o capa louca faz o boi valer, mansinho, prancha, capa e pá Chama as meninas Natan, só as do bumbotantã, que hoje vai rolar pan, devagarzinho só no desloca vai ferver Traz a pinga bruta só pra aquecer, que o vaqueiro hoje quer tchê 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 A modinha é ser vaqueiro, a modinha é ser solteiro, a modinha é capa louca, tchê 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 beijar na boca A modinha é ser vaqueiro, a modinha é ser solteiro, a modinha é capa louca, tchê 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 beijar na boca Isso é forró prestando, meu irmão Alô, paletão do tomate Bora, galeguinho, nas encomendas, meu patrão Forró prestando Pra tocar seu coração Cinco da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, tentei, não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual restou pra mim? Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Chora, safoninha O nome dele é tema do acordeon Sofre, barulho, paletão do tomate Que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Sou eu que bebe, que sofre, que chora, que liga Sou eu que bebe, que sofre, que chora, que liga Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai E eu quero algo mais Cê fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, pá caindo Cê fica milu, milu e miludindo E eu fico nu, fico nu, pá caindo Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai E eu querendo algo mais Cê fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, pá caindo Cê fica milu, milu e miludindo E eu fico nu, fico nu, vá caindo Cê fica milu, milu e miludindo Cê fica milu e milu e miludindo Anxio de Ação Mavada Eita fosso Eita fosso Vamos dançar, vamos dançar Não vou mais correr atrás, perder meu tempo Porque sei que vou sofrer E o que mais quero agora é aprender a te esquecer Eu não queria mais correr o risco E outra vez me deparar com a mesma história Agora só assumo um compromisso Alguém que tenha tudo a ver comigo Pena que você me teve em suas mãos Não sabe aproveitar Não vou mais correr atrás, perder meu tempo Porque sei que vou sofrer O que mais quero agora é aprender a te esquecer Não vou mais correr atrás, perder meu tempo Porque sei que vou sofrer O que mais quero agora é aprender a te esquecer Tudo que falei não deu ouvidos Não vou mais correr atrás, perder meu tempo Não vou mais correr atrás, perder meu tempo Porque sei que vou sofrer O que mais quero agora é aprender a te esquecer Tchau Tudo que falei não deu ouvidos Pensou que fosse tudo da boca pra fora Depois que você me deu ouvidos Depois que se tocou ter me perdido Porque sei que vou sofrer O que mais quero agora é aprender a te esquecer Não vou mais correr atrás, perder meu tempo Porque sei que vou sofrer O que mais quero agora é aprender a te esquecer Sai da minha vida, barbada Pode chorar, pode chorar Chama, chama, chama no piselo do papai Esse é meu forró prestando Vem comigo no swing, no swing, no swing Chegou o fim de semana, vou ligar o paredão Convida as novinhas pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, eu vou ligar o paredão Convida as novinhas pra quicar o rabetão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Quica, 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 vai com o bumbum no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, 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 vai com o bumbum no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, 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 vai com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 vai com bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão É piseiro que tu quer? Então toma, menino Chama, nego duro Ai, desce, que desce, que desce Sucesso Chegou o fim de semana, vou ligar o paredão Convida as novinhas pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, eu vou ligar o paredão Convida as novinhas pra quicar o rabetão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Quica, 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 vai com bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão E quica, 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 vai com bumbum no chão Kika, kika, kika com a mão no paredão Olha que kika, kika, kika vai com o bumbum no chão Kika, kika, kika com a mão no paredão Kika, kika, kika vai com o bumbum no chão Kika, kika, kika com a mão no paredão Joga pra cima e briga esse swing Borró prestando, aquilo é bolão, é só o mel Timor, vai, vai, desce novinha, vem, ai, ai Não adianta bloquear na rede Se a boca sente sede desse beijo meu Não adianta bloquear, pois digo Pois meu ombro, amigo, é apoio pro teu É madrugada, o celular é minha companhia A noite é longa, é solitária e fria E sem você fica mais complicada Mando mensagem na esperança de ganhar um oi Depois eu olho pra saber se foi Mas ela não foi visualizada Preocupado, avivo logo aquela opção Visto por último para ter razão Se está isolado ou se foi bloqueado Não adianta bloquear na rede Se a boca sente sede desse beijo meu Não adianta bloquear, pois digo Pois meu ombro, amigo, é apoio pro teu Não adianta fingir pro teu peito Que não teve jeito e que tudo acabou Se na verdade tu és quem mais sabe Que no teu peito cabe aquele nosso amor Ei, pode bloquear na rede Porque no seu coração só quem manda sou eu É madrugada, o celular é minha companhia A noite é longa, é solitária e fria E sem você fica mais complicada Mando mensagem na esperança de ganhar um oi Depois eu olho pra saber se foi Mas ela não foi visualizada Preocupado, avivo logo aquela opção Visto por último para ter razão Se está isolado ou se foi bloqueado E aí? Não adianta bloquear na rede Se a boca sente sede desse beijo meu Não adianta bloquear, pois digo Pois meu ombro, amigo, é apoio pro teu Não adianta fingir pro teu peito Que não teve jeito e que tudo acabou Se na verdade tu és quem mais sabe Que no teu peito cabe aquele nosso amor Em nome de Andrade Produções Alô Gilmar, galera do Rio de Janeiro Não sei mais não ouvir Sou vaqueiro, sou da roça Tenho as mãos grossas Por causa da lixada Por isso que o pai dela é contra Eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre e ela é de família rica Vou fazer o que manda meu coração Eu vou casar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar ela simbola na garupa da minha cela Eu, meu cavalo e ela Já que o pai dela não me aceita e não fugir é o que me resta Eu, meu cavalo e ela Eu vou levar ela simbola na garupa da minha cela Eu, meu cavalo e ela Já que o pai dela não aceita e não fugir é o que me resta Eu, meu cavalo e ela Simbola e não fugir é o que me resta Eu, meu cavalo e ela Simbola e não fugir é o que me resta Eu, meu cavalo e ela Já que o pai dela não me aceita e não fugir é o que me resta Eu, meu cavalo e ela Simbola e não fugir é o que me resta Eu, meu cavalo e ela Simbola e não fugir é o que me resta Isso é forró prestando Deixa eu cuidar de você Amor Timbola e não fugir é o que me resta Amor Timbola e não fugir é o que me resta Deixa o meu amor cuidar de você Se eu te rodear é pra te prender Onde quer que eu vá vou levar você Ai daquele que tenta te tocar Bom demais sua companhia O seu amor é tudo que eu queria Pra mim Deixa eu cuidar de você Te levar pro altar Morar num apê de frente pro mar Igual a João e Maria Amor todo dia até ficar gaga Deixa eu cuidar de você Te levar pro altar Morar num apê de frente pro mar Igual a João e Maria Amor todo dia até ficar gaga Deixa eu cuidar de você 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 Deixa o meu amor cuidar de você Se eu te rodear é pra te prender Onde quer que eu vá vou levar você Ai daquele que tenta te tocar Bom demais sua companhia O seu amor é tudo que eu queria Pra mim Deixa eu cuidar de você Te levar pro altar Morar num apê de frente pro mar Igual a João e Maria Amor todo dia até ficar gaga Deixa eu cuidar de você Te levar pro altar Morar num apê de frente pro mar Igual a João e Maria Amor todo dia até ficar gaga Deixa eu cuidar de você Te levar pro altar Morar num apê de frente pro mar Igual a João e Maria Amor todo dia até ficar gaga Deixa eu cuidar de você Deixa eu cuidar de você Porra, prestando, falando de amor A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mais ela visa Então já que assim Se por ela eu sofro sem pausa Se quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer O nome dele é O nome dele é Gói na guitarra Isso é porra prestando Igual eu preciso dela Na minha vida Mais quanto mais eu vou atrás Mas ela visa Então já que assim, se por ela eu sofro sem pausa Se quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer O nome dele é Dema do Acordeon E esse é meu porra prestando pra tocar seu coração Forró prestando, tocando nos corações Faz, que desse jeito, só você sabe fazer Olho nos olhos, tanta vida pra viver Charminho doce, pedacinho de você Diz, a frase certa, só você sabe me abrir É só assim que eu consigo descobrir Como é gostoso me entregar e te sentir É, quando se ama a gente finge Que não vê Que o tempo passa Mais um pouco de você Melhor assim, bom pra você Melhor pra mim E amanhã, quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Forró prestando, a nova banda do Brasil É, quando se ama a gente finge É, quando se ama a gente finge E não vê Então, o amor que a gente finge É, quando se ama a gente finge Oh, quem sabe a gente finge É, quando se ama a gente finge E não vê a gente finge Meu coração está pedindo amor, está pedindo amor Meu coração está pedindo amor, está pedindo amor Isso é forró prestando, falando aos corações Mais uma noite, não pude te esquecer um só instante Lembrei assim, de todos os momentos que te fiz sofrer Duvidei do teu amor a cada dia, quis ser dono do teu pensamento Ilusão, hoje vejo o que restou em mim Talvez agora, depois que tanto tempo se passou No seu coração, a mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama enlouquece, quase sempre esquece de dizer Então vem amor, vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor, e só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora, vem amor, não demora Venha me amar, não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade, é a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Forró prestando, a nova do Brasil Talvez agora, depois que tanto tempo se passou Do seu coração, a mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama enlouquece, quase sempre esquece de dizer Então vem amor, vamos acender Então vem amor, vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor, e só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer dia, qualquer dia Qualquer dia, qualquer hora, vem amor, não demora Venha me amar, não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade, é a nossa felicidade É a nossa felicidade, te pedindo pra ficar Meu coração está pedindo amor, e só você que pode me entregar Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Música Música